Fui brincar para a casa da minha avózinha Deu-me muitos beijos, comi a sopinha Fui para o jardim, vi uma galinha Tinha muitos pitos à sua voltinha Mas havia um pito que era muito mau Deu muitas bicadas nos tomates do quintal Os tomates com pau foram atrás do pito Bateram-lhe tanto que o pito dava gritos Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Bonito, bonito, são os tomates a bater no pito Fui brincar para a casa da minha avózinha Deu-me muitos beijos, comi a sopinha Fui para o jardim, vi uma galinha Tinha muitos pitos à sua voltinha Mas havia um pito que era muito mau Deu muitas bicadas nos tomates do quintal Os tomates com pau